Você vai ver agora as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal Em Tempo, polícia procura mulher suspeita de vender passagens aéreas falsas. Bancada do governo boicota a votação do orçamento na Assembleia Legislativa. Professores da rede estadual fazem protesto em frente à Assembleia. E ainda há repercussão sobre a prisão do ex-governador José Melo. Um projeto da Secretaria Estadual de Assistência Social quer tirar meninos e meninas das ruas no período de férias. Ele é realizado na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. As ruas da colônia Antônio Aleixo escondem um problema social que envolve crianças e adolescentes. Um levantamento da Secretaria de Assistência Social revelou que quase todas as crianças que pedem esmolas nas ruas da capital são aqui da colônia Antônio Aleixo. O desafio é mantê-las na escola e longe do trabalho infantil. Nas férias é ainda mais difícil. Por isso um projeto foi criado. Aqui as crianças participam de atividades esportivas, oficinas de arte e aprendem a dizer não para o trabalho infantil. O projeto oferece, além dos cursos profissionalizantes, toda a parte documental dessas famílias, a perspectiva de, no término desse curso, a inclusão dessas famílias também no crédito solidário oferecido pelo governo do Estado. Essa menina de 13 anos aprendeu a lição bem cedo. Alguns coleguinhas já te chamaram para ir para o sinal? Você já chegou aí ou não? Não. Por que você nunca quis ir? Porque eu estudo e eu acho que é muito perigoso, né? E assim, acho que a esmola é um pior presente que a pessoa pode receber. E acho que a gente tem que estudar, não ir para o sinal. 232 crianças são atendidas aqui. A colônia de férias tem apoio da organização não governamental Pequeno Nazareno. Nós fazemos visita domiciliares, acompanhamos quando eles se encontram nas sinaleiras de Manaus. Ficamos tristes, né? Porque isso vai contra o ECA. Não pode. É um trabalho, entre aspas, que não é trabalho. É uma situação insalubre, né? E diante disso, nós buscamos outras vias. E uma delas é fazer a colônia de férias. Para a dona Adriana, que é mãe de três filhos, o projeto veio em boa hora. E é importante, eles passam o dia para cá, chegam em casa tarde, não tem muito tempo para estar na rua. E é importante isso, né? Estão aprendendo alguma coisa, né? Coisa boa, né? No futuro, né? Vai servir, né? Com certeza. E tudo isso aqui vai funcionar durante quase todo o período de férias nessa escola da colônia Antônio Aleixo. O projeto só termina dia 26 de janeiro. Até lá, eles vão ter muitas atividades para fazer, vão se divertir e ser criança. A Marinha do Brasil intensifica nesse período do ano a fiscalização das embarcações que viajam pelo Estado. Tudo para evitar irregularidades e acidentes. Fim do ano é época em que muitos querem viajar. E aqui na região, um dos meios de transporte mais procurados é o barco. Por isso, nesse período, a Marinha intensifica a fiscalização. O principal objetivo da fiscalização nesse período, em que as festividades de fim de ano e existe o fluxo natural de aumento de embarcações saindo ou chegando no porto de Manaus, com consequentes transportes de pessoas, passageiros e cargas, é evitar que acidentes ocorram. Documentação, coletes, lotação, são itens a serem inspecionados nas embarcações. Pelo menos 60 barcos estão sendo fiscalizados diariamente. Caso algum esteja fora da regularidade, pode pagar multa de acordo com a infração. No dia 31 de dezembro, pelo menos 7 equipes da Marinha vão estar trabalhando na área da Ponta Negra para evitar qualquer tipo de acidente. A gente vai ter pelo menos 7 embarcações lá na Praia da Ponta Negra, a partir do início do dia, sendo reforçado gradativamente à tarde e principalmente à noite, para que as embarcações que vão estar fundeadas ali não tenham problemas referentes a acidentes, não ocorram acidentes, não estejam regulares. Esta autônoma vai viajar pela primeira vez de barco para Nova Olinda do Norte. Além da segurança, ela prioriza o tratamento. O tratamento do dono do barco, do proviedade, né? Devia ter câmera no barco devido a muitos roubos, está tendo roubos também. A gente está a casa, a gente não pode estar de olho na mercadoria, né? Eu levo bastante mercadoria e tem que ficar bastante roubando. Para denunciar irregularidades em embarcações, é só ligar para o número que aparece no seu vídeo. Por hoje é só uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 17h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho